Já fizeram previsões da sua vida Baseado no momento que você passou Te afrontando, abrindo mais suas feridas Provocando em sua alma sensação de dor O juiz não julga sem ouvir as duas partes Nem condena o homem só pelo que ele ouviu falar Quanto mais o Deus que desde o ventre te escolheu E só ele na verdade tem o poder de julgar Tem coisas que não dá mesmo pra explicar Alguém te desprezava sem te conhecer Agora estão admirados te vendo vencer Não pare só porque alguém te criticou Palavras não alteram a decisão de Deus Os mesmos que te criticaram Vão dizer no comentário que você venceu E vão dizer eu já sabia que era só questão de dias pra Deus te exaltar Vão dizer tava na cara que ia chegar É o céu do grande Deus está sobre você E vão dizer eu já sabia que uma hora chegaria nessa posição E mais cedo ou mais tarde como campeão O seu nome ainda está aqui e apareceu Eu já sabia que o inimigo investiria pra te ver chorar Deus já sabia que o impossível ele faria pra te abençoar Nunca pensavam nem imaginavam que conseguiria Mas vendo a vitória estão dizendo agora Isso eu já sabia Tem coisas que não dá mesmo pra explicar Alguém te desprezava sem te conhecer Agora estão admirados te vendo vencer Não pare só porque alguém te criticou Palavras não alteram a decisão de Deus E os mesmos que te criticaram Vão dizer no comentário que você venceu E vão dizer eu já sabia que era só questão de dias pra Deus te exaltar Vão dizer tava na cara que ia chegar Que é o céu do grande Deus está sobre você E vão dizer eu já sabia que uma hora chegaria nessa posição Que mais cedo ou mais tarde como campeão O seu nome ainda está aqui e apareceu Eu já sabia que o inimigo investiria pra te ver chorar Eu já sabia que o impossível ele faria pra te abençoar Nunca pensava nem imaginava que conseguiria Mas vendo a vitória estão dizendo agora Isso eu já sabia Isso eu já sabia Isso eu já sabia